Termina na próxima terça-feira o prazo para entregar a declaração do imposto de renda. E quem não prestar contas a receita vai ser multado. Não estava nos planos, mas Isabelle se atrasou. E agora vai precisar correr atrás da papelada para entregar a declaração dentro do prazo. Eu pretendo resolver isso logo, amanhã, sem falta. Até esta sexta-feira, mais de 5 milhões de pessoas ainda não tinham enviado a declaração do imposto de renda da pessoa física, segundo a Receita Federal. O prazo é até a meia-noite do dia 31. Quem entregar o documento com atraso vai ter que pagar multa com valor mínimo de R$ 165. E se a declaração não for enviada, a multa será debitada em uma futura restituição de imposto de renda. O declarante que se enganar ou omitir dados durante o preenchimento corre o risco de cair na malha fina. Se no minuto final tiver algum problema, entrega-se mesmo com aquilo que você tiver. E depois você pode retificar. Só toma um cuidado. Quando for retificar, não pode mudar do modelo completo para o modelo simplificado. Aí não tem mais volta. Por isso, a declaração pré-preenchida disponível no portal do governo federal pode ser uma boa opção. Só é obrigado a declarar quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28 mil em 2021. A maior dica para o preenchimento da declaração é preencher com cautela. Basta olhar sempre com atenção o comprovante de rendimentos, se a despesa médica é realmente daquela pessoa, se os valores estão corretos.